O dia seguinte do caso do Arthur Duval, o Mamãe Falei, está sendo um show de hipocrisia. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho e vamos falar do tema do dia, que na verdade é a continuação do tema de ontem. O Mamãe Falei teve um Exposed, áudios machistas, em certo aspecto racistas, desrespeitosos para com vítimas de guerra, um show de horrores que você já deve ter ouvido e eu até comentei em live ontem aqui nesse canal. O caso é relevante, não é fofoca, porque o Arthur Duval era pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos e ele é membro do MBL, que apoia a candidatura do Sérgio Moro. Então, como resultado direto já está acontecendo, o seguinte, pedidos de cassação do mandato do Arthur como deputado estadual em São Paulo, Sérgio Moro já editou nota dizendo que não vai dividir palanque com ele em nenhuma hipótese e, como consequência, o Arthur retirou a candidatura dele, desistiu de concorrer ao governo de São Paulo. Esse é o grau de importância do assunto. Uma desistência de candidatura ao governo do estado mais rico do país, um candidato à presidência rompendo publicamente com o cara e o mandato dele ameaçado. Então, não, não é exagero dos canceladores. Foi um fato gravíssimo. O que ele falou sobre mulheres refugiadas de guerra é hediondo. Quem melhor traduziu isso foi o Jamil Chad, num artigo emocionante. Eu vou deixar o link no post fixado, por favor, leia. Mas o dia seguinte, se por um lado teve justos protestos, de outro teve muita hipocrisia, mas muita. Eu vou me basear especificamente em duas fontes. A nota oficial do MBL sobre o episódio, que quando a gente disseca mostra muito bem o caráter do MBL. E uma entrevista da ministra da Mulher e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves. Tem um pano de fundo nesse caso que é importante a gente considerar. Tanto o MBL quanto o bolsonarismo, que o MBL ajudou a eleger, se admitem, se assumem como moralistas, defensores da família. Nunca perderam uma oportunidade de apontar o dedo para quem eles consideram devassos, para quem eles consideram maus exemplos para as crianças. Aliás, eles sempre usam crianças, sempre usam o pretexto dessa defesa das crianças, quando muitas vezes a sujeira está na cabeça deles, dos adultos falsos moralistas. E esse filão deu certo, deu projeção para essa turma. Elegeu Bolsonaro e Mamãe Falei. O problema do moralista é que nós, seres humanos, somos uma composição complexa formada pelo nosso ambiente e os nossos instintos. Como a gente nunca controla, é impossível, 100% dos nossos instintos, é muito comum você ver conservador, patriota e defensor da família se ferrando com o exposed. Acontece com os sinais invertidos? Acontece. Tem muito progressista que dança com uma fala racista ou machista, porque, como eu disse, a gente recebe influência do ambiente, do meio. A gente luta para ser quem a gente quer, pessoas melhores, contra os aspectos ruins da nossa herança cultural. Mas aquilo que é indefensável, indefensável é. E é nessa hora, quando um membro da comunidade conservadora e moralista dança, que a hipocrisia dos outros moralistas fica exposta. E nesse vídeo, eu estou abordando moralista só em relação à família, mulheres e costumes, tá? Não estou falando de corrupção, nada disso. Começando pela nota do MBL. O MBL repudia o teor dos áudios do seu integrante. Primeira pausa. Os áudios do seu integrante. O cara fala em comprar passagem para o ano que vem, para ir pegar a mulher pobre no leste europeu, porque elas são loiras e são fáceis, e nem se cogita, pelo menos na nota, desligar o cara do movimento. Não deixa de ser coerente. Como a gente viu o Kim Kataguiri, deputado do MBL, dizendo no Flow, a liberdade de expressão deve ser irrestrita, é o que eles devem estar achando também para o Arthur. Mas a nota continua. O MBL repudia o teor dos áudios do seu integrante, o deputado estadual Arthur Duval, e subscreve o que o próprio declarou. Abre aspas. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas, e com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho. O MBL assina embaixo, subscreve o pedido de desculpas do próprio Arthur. Quer dizer, internamente, assunto encerrado. Tal fato, contudo, agora o contudo, o mas, o todavia, o entretanto, tal fato, contudo, não invalida o objeto da viagem, que se cumpriu ao arrecadarmos mais de 250 mil para os refugiados ucranianos. Mais uma vez, são argumentos usados pelo Arthur no pedido de desculpas dele. Me julguem pelos meus atos, não pelas minhas palavras. Mas, parafraseando o poeta Cazuza, o problema é justamente o fato, Arthur, de que as suas ideias não correspondem aos fatos. Se a gente for falar dos atos, das suas ações, vamos nos lembrar do MBL pedindo para boicotar uma exposição sobre arte LGBT, o Queer Museum? Vamos nos lembrar do Arthur fantasiado de vagina, tentando tumultuar, dentro de um congresso de sexualidade, uma oficina para mulheres conhecerem melhor seu corpo e como obter prazer. Eles implicaram, com o nome do workshop, Oficina de Ciririca. E o Arthur se fantasiou de vagina, porque ficou indignado de não aceitarem homens hétero cis no workshop. Então, imagina, mulheres reunidas para entender o gozo, a fisiologia vaginal. Com certeza haveria material de teor gráfico ou gestos mostrando, ensinando. E o Arthur achou uma pouca vergonha, porque foi na USP, com dinheiro público. Mas o jeito dele de dizer que é uma vergonha foi se vestindo de vagina e chamando a fantasia de Pepeca Rosa, que já nos dava um spoiler da preferência dele por vaginas caucasianas de mulheres brancas. E teve também o Exposed, do Renan Santos, que, segundo o Arthur Duval, faz o Tour de Blonde, uma viagem ao exterior só pra pegar loiras. MBL. Quanta hipocrisia! Aí vem a ministra Damares Alves na Jovem Pan e solta essa. Já pedi a cassação dele, mas não vou ficar apenas na cassação. Quero investigar se usou passaporte diplomático, se houve recursos públicos, e se houve, deve ser devolvido. Falou a ministra do cara que impõe sigilo pra gasto com cartão corporativo. No governo, onde levar pra dar voltinha em avião da FAB é praxe. Mas a Damares quer mais. Eu quero saber desse Renan, que faz turismo sexual na Europa, quero falar com as embaixadas. Ele nos deu motivos pra uma ampla investigação. Sério, ministra? A senhora quer investigar turismo sexual no leste europeu? No Brasil acontece, em várias capitais, em vários pontos turísticos. Trabalhando aqui, a senhora teria serviço pra um mandato inteiro. Dois não vai ter. E mais, seu presidente moralista paradoxal, porque já usou dinheiro do auxílio moradia pra comer gente, disse, já como presidente, em 2019, que não queria que o Brasil recebesse turismo gay, mas que quem quisesse vir aqui fazer sexo com uma mulher poderia ficar à vontade. Isso não indignou a senhora? Isso não deixa as famílias heteronormativas cristãs incomodadas? Damares. Foi muito triste, doloroso. Um país que tem um ministério da mulher, um país que tem trabalhado muito, muito pra garantir a dignidade da mulher. Aí eu te pergunto, tudo o que a gente está fazendo é pra um parlamentar chegar lá fora e desfazer da forma que ele fez? Eu preciso lembrar, preciso lembrar do Bolsonaro xingando jornalistas do sexo feminino mais de uma vez, empurrando a Maria do Rosário? Aí, pra selar, na verdade, já teve outro membro do MBL em 2018 que fez uma brincadeira absurda dizendo que ia estuprar a colega. Por coincidência, foi o Renan. Eu pergunto, se eu não apostar nessa nova geração, às vezes dá vontade de dizer, perdemos, perdemos a luta pelo fim da violência contra a mulher quando a gente vê cenas absurdas como essa. Então, como o Bolsonaro já disse pra uma mulher que não estupraria ela porque ela é feia, realmente, talvez as esperanças da Damades na nova geração sejam uma admissão de que a velha geração da extrema-direita brasileira é hipócrita. O problema do falso moralista é que nem sempre ele se enxerga como falso moralista. Ele acha que ele é moralista. E quando ele dança, deslize. Dos outros, ele cobra 100% de coerência. Quando é com ele, há cultura do cancelamento. Cobraram muito do Nando Moura, que agora se aliou ao MBL e ao Moro, a posição dele. Ele prontamente se colocou contra a atitude do Mamãe Faleia, admitindo que gosta do cara, que é fã dele como político e que ficou triste. Mas, condenando veementemente, não quer tretar com o Nando aqui, chega de treta, mas, uma hora ele disse, eu falei pro Arthur, se você quer ser governador, você tem que se casar, construir uma família sólida e tal. Olha, pela minha experiência cobrindo política, se ele fosse casado, o Arthur tinha uma namorada séria, uma moça bonita, não vamos nos esquecer disso, se não me engano, médica, ela terminou com ele depois das gravações, mas se ele fosse casado, pelo que eu já vi na imprensa ao longo dos anos, a única coisa diferente é que o grau de hipocrisia subiria uns três levels. Então, se é pra falar merda machista e sexista, melhor solteiro. A gente acabou de ver, semana passada, a sogra conservadora e bolsonarista do prefeito de Campina Grande da Paraíba, cheirando pó branco no bumbum de uma moça jovem que ela beija na boca ao som de Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Nada contra o meu amado Led Zeppelin. Mas veja, conservadorismo, segurar na mão de Deus, família, nada disso faz um ser humano ser melhor ou mais forte que o outro. Somos todos falíveis. quanto mais alto o degrau em que você se coloca, maior o tombo. Serve pra mim, serve pro Arthur, serve pra você e quanto mais você quiser impor aos outros seus valores, seu estilo de vida, mais hipócrita você será se não medir com a mesma régua os pecadores que te fazem companhia ou te dão emprego ou dividem com você sonhos de poder alimentados com verba pública. Hipócritas. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, a pandemia tá aí fora. Se for sair, use máscara pelo outro, pelo menos no elevador ou em lugares fechados, ou até chegar na sua mesa de restaurante e tirar a máscara pra consumir a sua cerveja ou fazer seu jantar. Obrigado, profissionais de saúde. E aí E aí E aí